Bora, bora O que não? Olá, olá Pimp Ah, não, não, vai pegar outro Cadê você, narigão? Vem pra mim, narigão Oh, não, eu não, eu não, pega outro Ah, Jove, não Eu tenho lanterna aqui, tá suave Ô, Jove, você tá me ouvindo aí, mano? Não, não quebra a janela, não, pô Não quebra a janela, não Pega outro, cara, deixa que eu acabei de... Não, 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 não Pô, os caras tão fugindo lá, mano Piedade, senhor, piedade Pô, aí, humilde Ai, ai, que cacete É, cortou a energia Ai, 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 toma essa birita aqui Jove Johnson Vai mesmo, vai Corre mesmo, caralho, vai Deixa eu ir na frente só pra garantir um negócio Vai, vai, corre de mim Corre de mim, quem que eu da direita O da sua direita Quem que é esse aqui que tá parado? Caju, é só Caju, é só Caju, é só Caju Caju com esse nariz enorme Que isso Ô, Caju, me ajuda aqui, Caju, bate nele Corre, vai Não, me dá uma chance Dá uma chance Ai, humilde, pega Caju primeiro Não, é o que eu não vou deixar, não Filha da puta Vai matar Caju primeiro Vai, Caju, bota esse negócio aí em algum lugar Ai, meu Deus Eita, achei o rádio Alô, câmbio, tem alguém aí? Socorro Tchau, Caju Olha o queixo, olha o queixo Dale Olha o queixo Alô, tem alguém no rádio aí? Dale, pipi Ah, que é isso, velho Que é isso? Dale, dele, dele Não, vamos conversar, vamos conversar Você vai querer me bater? É isso que você quer conversar? Não, pera aí, pera aí, pera aí Vagarinho, vai Devagarzinho, vai Devagarzinho, pode ser Não vai no seco não, velho Posso cortar seu braço fora? Vou cortar, tá? Não, bracinho, não, não, não Ai Ah, já tô encaminhado aqui já Que isso Salve, rapaz Ai, meu Deus Eita, o Zirigu já foi de bênção Corre, velho E aí, rapaziada Como é que vocês estão? Aí, aqui, ó Já tá no cemitério A gente já morre já enterrado O que vocês acham? Já fica aqui, já Vou ficar aqui dentro Alô, alô Tem alguém de rádio aí? Ai, Pimenta Me ajuda O menino não pagou meu programa Eita, rapaz O que aconteceu aí, Batata? Conta pra nós Ele fez tudo comigo nesse mato aqui E não me pagou, tu acredita? Tá, rapaz Aí, é foda Tá com a hélice? Cadê tu? Oi, amiga, chegou Oi, viado, demorei Amiga, tô acredito que o Jason fez tudo comigo aqui Não quis me pagar O Caju, o Jason é muito ruim, mano E aí, o Boi só tá jogando que joga Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não No carro Ô, Boi, ô, Boi Zirigude falou que tu é muito cansado de Jason, velho Ih, falaram que tu que falou, hein Aí, aí falaram que falam Porque eu não falei nada, não Vou matar até pra player, velho Vou matar até pra player Não vai matar ele, não, pô Eita, que porra é essa, velho? O Zirigude Eu vou entrar aqui Eu tô sem mapa de ovo, me leva Ai, minha amiga morreu, minha amiga Ô, Boi, na moral, mano Não fiz nada pra tu, não, velho Onde você tá me levando? Falou, cara, ruim Seu safadinho Ainda trouxe um amigo, aí é mais caro Oh, Jesus Falou que eu era ruim Ah, na moral, foi Peguei o mapa agora Falou que eu era ruim Que falta? Que falta? Ah, velho Ih, é o Pippe mesmo, dá ali É o Pippe, é o Pippe Não corre, pelo amor de... Tá aqui já o demônio, fecha a porta Ah, o Pippe, acabou de começar Meu, já quebrou a porta Pula, pula, pula Ah, o Kira Run Quem que é esse aqui? Pegou a arminha, pelo menos E aí, bonitão Tudo bom? Não peguei, porra Que? Não Ah, velho Vai vim ou não vai vim o Kira? Não dá pra trocar essa porta E aí, o Kira já foi de base já, boizão Cadê você? Fala comigo Opa, aqui? Vai devagarinho aí Devagarinho Você corre, velho Tá tomando o que aí? Ah, glutamina e altas paradas, meu parceiro O que é o pré-treino aí? Ai! Oh, na moral, mano E agora? Quero ver se passar ali agora Vai, vai, vai Olê Caralho, Jason Eita Agora você não corre Vai de beise 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 Alô Caralho Oiê Ah, pera aí, velho Não, meu bim, meu bim, meu bim, meu bim, meu bim, meu bim É você, Caju? Eu, Caju Ô, Caju Quer sobreviver? Alô, Caju 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 Que que cê sabe aí dos caras? Quero informação Cê quer viver, me dê informação Ó, vou te falar então Tem dois aqui na direita 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 Lá, ó Lá, lá, não atrasio Atrasio Demorou, obrigado Quatro de uma vez Como aí, gás Atira no nariz que cê não erra Vai Vem, Pimp, eu vou dar uma queixada em você, viado Calma, não precisa tirar não, tira não, Kira Só quando... É, nada Mataram o cidadão Mataram o cidadão aqui, meu irmão Mataram o cidadão aqui, rapaz Meu irmão Assassinato ao vivo aqui, meu irmão Caju, me ajuda, caralho Ô, Jove Vamos de conversa, Jove Vamos de conversa, Pimp Que que eu te fiz, velho? Que que cê tá fazendo com essa bateria aí? Eu não tô fazendo nada, velho Vamos fazer o seguinte Quer fazer um acordo? Qual acordo, velho? Qual acordo? Qual acordo? Deixa essa bateria e sai sem nada da casa Cadê ela? Tá no quarto, eu juro por Deus Eu acho que cê tá querendo me enganar, Jovironi Eita, essa trap aí foi 1.200 que... Eita, rapaz Meu Deus, meu Deus, meu Deus 10 pulerares, rapaz 10 pulerares 10 pulerares 10 pulerares Pimp, Pimp Tô tropicando aí, Jovironi Eita, eu morro lado Eita, que isso? Tô mano, tio cunarig... Calma, é que life snake Ô, Jove Ah, cê não vai fechar a porta, na moral Ô, Jove Mais alguém me ajuda? Tô na casa Ai, Pimp Que bravo Ai, meu bebê Que isso? Ai, Pimp Cê quer entrar aqui na minha casa? Eu queria, mas... Ai, Pimp Que que é isso no chão? Que que cê tá botando? É um presentinho Que eu sei que cê gosta Ai, eu adoro um presente É... Adoro lá desse... É... Ai, desculpa, amor Que isso, bebê Vem aqui, minha princesa Não, não, amor Não mexe com isso O Jovironi tá bem ali Ele vai te bater, amor Me leva até ele Me leva até ele Eu não posso fazer isso com ele Ele me ama Não ama, não ama Falou, ele falou que ia me levar pra Paris Mas ele já namora Meu irmão, os caras vão fugir, meu irmão Os caras vão fugir, meu irmão Vai atrás dele Então, Tuninho, vamo te conversar aí, na moral Não, não, não Conversar o que, rapaz? Tava com saudade de você, Tuninho Ai, vai de base, hein, Tuninho Jogou o que joga Oiê Segundo round, Pimp, é isso? Mas esse aqui quem vai ganhar foi eu Apoia no Loi, apoia no Jason Engraçado Ai, se eu tivesse minhas cunai aqui Ai, seu filho da p... Falou, arigão, otário Uh, caralho Ah, rapaz Eu sou baleado Vou ficar aqui guardando o caixão Faz o seguinte, passa um, outro fica Pimp, deixa eu, Pimp As mulheres primeiro Ai, caralho Ah, rapazinho Ai, Pimp, deixa eu viver Ah, Pimp Posso até fazer umas coisinhas com você aqui no mato? Ah, não, 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 não Não, tchau, Pimp Um beijo, amor Caralho Esse Jason aí tá bugadaço, velho É, esse aqui é mó merda Pegar a roupa Ih, sou eu É, o Pimp de novo, velho Que isso? Mas agora ninguém vai sair de... Nossa, o Pimp de novo, velho O Pimp falhou, ele tem que mandar uma cheira Agora pagado Eu não sou eu, não Dá pra fazer alguma coisa com o canivete? Pô, Skip, Skip, Skip Tá, quando ele te segura, ele te solta Dá cove aí, dá cove aí Que eu peguei a batera Eu tô de batera Tô de batera Cadê o time? Ah, Skip, 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 Skip Vem aqui, vem aqui Tô com o rádio Pô, Jason, na moral, mano Pô, a saída é ali embaixo do carro, já? Pô, Skip, fui de base, viu? Eu sei onde... O Jason tá aqui, mano Poxa, ouvir, dá cove aí Cadê a bateria? Bora, meu irmão Bora, meu irmão Vamos juntar no Jason Vamos juntar no Jason Vai, vai, vai Bota a bateria Bota a bateria Bota a bateria Calma Vai Pimp, vai Pimp Vai Pimp, vai Pimp Vou travar ele aqui Vai, vai, vai Bateria, bateria, bateria Vamo, gás Vamo, gás Vamo, gás Vamo, gás Vamo, gás Vai, vai, bota a bateria Quem tá com a chave? Quem tá com a chave? Quem tá com a chave? Eu, eu Ajuda ele lá, alguém Ajuda lá, ajuda lá É, rapaz Vida a cara aí Vai logo, vai logo Pimp Tá indo, tá indo, tá indo Ajuda ele Beleza, beleza, beleza Qual foi, qual foi, qual foi Tá malucão Ajuda ele, ajuda ele Eita o cara me batendo aqui Porra, Pimp Pega a bateria, pega a bateria Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Calma aí, calma aí, gás Cadê, cadê o bagulho Tá comendo pra mim aqui, velho Tô aqui no carro, gás Calma aí, cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Esses caras são tudo Que isso, Caju Caju Tira a máscara Volta fazer o que no carro ali, velho É, muita gente Vão ser futeiros Alguém me dá uma vida liberada Eu vou matar ele Tô botando a bateria Tô botando a bateria Tô botando a bateria Tô botando a bateria Cuidado com o pé aí, Antônio Botei, botei, botei Sai Boa, 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 Pluto Ih, tá com a chave Ele tá aqui no carro, velho Alguém precisa vir A Brasileira, filha da puta Vai, 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 Ziri Tô botando a chave pra mim Que eu sei o macete Vamos ter que te extrair com a ligada Tô botando a chave pra mim, Ziri Tô botando a chave Ah, Ju ficou na frente Vem cá fora, velho Pelo amor de Deus Caralho Só pra chave, velho Só pra chave, só pra chave Caju, Caju Caju nada, eu tô cagada Não, eu podia ir pra baixo Pra fazer algum bagulho, velho Dá a chave pra mim, eu já tô morta Dá a chave, eu sei, mano Dá pra mim, dá pra mim Dá pra mim, dá pra mim Gás, dá a chave pra mim Relaxa, velho Só tenho isso, viu? Ziri, tô te metendo, louco Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Ai Sai Não, eu não Tá saindo, caralho Calma, calma, calma Para, Ziri Para, Ziri Para, Ziri Vem cá, velho Tô entrando, entrando É dois lugares, só o quatro Acelera Só dois, só dois Cadê eu fugi aqui? Ziri, mete o pé, mete o pé A galera tentou, fez o melhor Vai, Ziri Pelo amor de Deus Ah, porra, quem é isso? Eu tenho o mapa, eu tenho o mapa Vai reto, vai reto Vai reto, segue a estrada Só vai reto É, lá em cima ou lá embaixo? Vai reto quando eu falar Ó, a direita, a direita, a direita Direita, direita Direita, direita Ah, fugiram Não tô acreditando A primeira sobrevivência da minha vida, hein Ziri Caralho, Zirigote Caralho, Zirigote Caralho, Zirigote Caralho, Zirigote jogou o fim de boizão adiantou Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar Vai ganhar, morreu agora Caralho, durou 15 de mil Volta, volta, volta Volta, volta Meu Deus, meu Deus Não, não, não 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 Jogou o que joga, Caju Jogou o que sabe, cara Jogou o que sabe Eu não sei usar os poderes do Jason Eu merecia muito Nossa, mas o meu tb foi bom aí no final Trush 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 também O meu chat tava todo mundo me xingando Spama R Eu nem sei o que o R faz O Fado é que ficou 2v1, mas o Gasparzinho foi de base, worth